Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Isabel Oliveira, psicóloga, e hoje eu vim falar sobre motivação. Isso mesmo! Estamos num período de atividades remotas, onde as crianças estão aprendendo em casa. E que muitas andam desmotivadas, não é mesmo? A gente percebe isso quando a criança não quer fazer essas atividades escolares, mas ela não está nem se importando, não tem interesse, na verdade. A motivação, ela exerce um papel muito importante e essencial nas atividades escolares, na aprendizagem em si do aluno. Isso porque é o que vai impulsionar ações de prazeres, de busca de conhecimentos e de busca de fato de fazer. Tem dois tipos de motivações, tá? Uma é a motivação intrínseca. Essa motivação, ela está relacionada ao que vem de dentro. São os nossos desejos, nossas vontades, aquilo que a gente quer conquistar. São os objetivos que a gente propõe na nossa vida. Uma criança, ou um adolescente, ou até mesmo um adulto que está em processo de aprendizagem, quando ele se depara com uma matéria de interesse dele, de cálculos na matemática, por exemplo, então esse aluno vai ter uma força intrínseca para buscar o conhecimento da matemática. Vai ser prazeroso para aquele aluno aprender um pouco sobre isso. Então, ele não vai ter uma certa dificuldade em buscar motivação para estudar matemática, visto que é uma matéria a qual ele muito se atrai. A gente vê a desmotivação, muitas das vezes, por matérias que não gostam muito, né? Existem matérias que a gente não se identifica, então não sente aquela necessidade de aprender. A motivação intrínseca é essa, que vem de dentro, dos nossos desejos, das nossas vontades e daquilo que a gente gosta de fazer. A outra é a motivação extrínseca. Essa motivação, ela está relacionada ao ambiente externo, ao que vem de fora. São as motivações do pai, da mãe, do professor, da escola e de tantos outros fatores do meio em que a gente vive que pode estar influenciando essa aprendizagem. Uma coisa muito fácil de identificar é quando a gente fala assim para a nossa criança. Se você passar de ano ou se você tirar uma nota boa nessa matéria, eu vou te dar tal coisa, né? A famosa recompensa, né? Que não é 100% certa da gente utilizar com as crianças para que elas se motivem a aprender. Então, esses são os fatores que influenciam aquela criança a aprender a realizar as atividades escolares dela, porque ela vai ter uma recompensa. Então, isso é uma motivação externa. Outro exemplo também é a criança ou o adolescente, quando tem medo de ser reprimido, de levar reclamações ou algo desse tipo por não ter feito essa atividade ou não ter aprendido. Então, ele vai em busca dessa aprendizagem, vai em busca de realizar essas atividades para evitar esses acontecimentos. Então, é muito importante que os adultos que estejam ao redor desses alunos, os professores, motivem essa criança. Por que mostrar a ela a importância do aprender? O porquê que ela deve aprender essa matéria e esse conteúdo? O que é que vai levar de importância na vida dela? Por que ela precisa aprender matemática? Porque a matemática, ela está ao nosso redor. Quando a gente vai no mercado, a gente saber quanto vai entregar de dinheiro daquela compra, quanto a gente vai receber de troco, a quantidade que às vezes alguém pode nos pedir, uma quantidade de determinado objeto para a gente saber. Então, é importante a matemática. Por que é importante a leitura, o português? Porque é através dessa língua portuguesa que a gente se comunica. Então, são várias outras coisas que a gente pode levar a essa criança e esse adolescente à reflexão do porquê é importante essa aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!